Amanheceu no camping Cafézinho da manhã, campeiro, pinhão, chimarrão, gaúcho E água na panela de pressão Gaúcho falsificado, não sei pra que é água, mas tem água na panela Menino com vergonha, outro menino com vergonha E uma menina que não tem vergonha E aí pessoal, o que vocês estão achando do acampamento aí? Frio! Que horas que é agora? Dez e pouquinho E quantos graus que tá? Menos setenta e três E os meus carros congelados lá? Como que é o nome do lugar aqui, Renato? Eu sei o que é das águas, não sei das quantas Fazenda das Águas da Serra, eu acho que é isso Não, 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 não Bom, a gente sabe que tem água porque tem um rio aí atrás A Duda não podia faltar É muito estresse pra um cachorrinho tão pequeno, meu Deus Dá licença que eu não sou de ferro Uhul, ganhei um Pô, pão de queijo no acampamento Nossa, é muito chique, né? Isso é chique demais Três graus Pão demais Morro de inveja Não vou mostrar muito aqui porque senão meu pão de queijo vai cair E aí Lá, chora Deixa eu ir lá Lá, chora Música Ah não, mas depois que o foguíro tem que tirar aqui, a chão faz de novo hoje Ainda ficou uma na espera aí, ó Pronto, derrubou Né amor, depois dessa lenha aí que tá quebrada de lenha aí, tem que ir na barraca ficar aqui mais em dia Pagar mais uma diária Ah, é fresco Pronto Morreu Caiu uma perna Morreu, só uma mão Só uma mão Bom, ainda bem que ninguém tá com frio, né Por enquanto não Ué, a fogueira aí não ia ser nada boa, ia entrar o oxigênio Acabou o oxigênio É um balde de ouro, é um balde de ouro, é bem grandão E pior que é grande, ó Pedra 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 E aí E aí E aí O que é que pode ter aí? Só falta ser mais uma latinha. É ouro? Olha aí pessoal, não está deflagrado, deu tempo da guerra dos farrapos isso ou não? Que calibre que é isso? 38. Nossa, andaram dando tiro por aqui. CBC, 38. Caraca, isso aqui só por no revólver está feito a detonação. Nunca tinha achado isso. Cadê o especialista lá? Só por na arma. Agora é outra. Cara, hein? Era para você achar. Vamos ver se a gente acha mais. Deixa eu ver o revólver. Ei, agora procure mais aí que você vai encontrar o revólver aí. O revólver? Cadê o revólver? Agora deve estar por aí também. Olha aí, a gente queria falar. Uma pedra. Uma pedra. Uma pedra lascada. Uma pedra lascada. Uma pedra. Uma pedra. Uma pedra. Uma pedra. É um lixo, né? Aí. Ah, o revólver agora. Tá ficando? Tá ficando? Tá ficando? É. Assim, ó. Corre assim e assim. Incrusta. Tá, abre. E aí, incrusta aí. Aí, mano. Agora é só o revólver. E é preciso. O que de cara é que não erra. Agora passa em cima. Opa! Passa na pedra. Ei, mas isso aí é meteoro. Passa na pedra, Adi. Passa. Ali? Você sente a pica na pedra ali? Ih, tem pica. Outra bala? Nossa. Aí que foi de novo também. Agora sim. Só passar um defeito. Tá ficando novo. É a mesma coisa. Aí, então é até... É um atrozinho. Abre um... Segue a graça. Agora abre um... Tá nessa? Nesse aqui. Nesse aqui. Nesse aqui. Nesse aqui. No outro. Também não. Ficou no... Ficou no gramado. Ah, se quiser ver. Tem gramado. Nesse aqui. Nesse aqui. Nesse aqui. Nesse aqui. Isso aí. Moeda? Minha. Tchau, tchau. O meu é com salvo aí, de água, de água Frio! Vou provar a rocha ali com ladinho ali Muito legal! Esse lugar é muito maravilhoso E essa é a vista do nosso acampamento de hoje, não é Rogério? Isso aí! Aqui deve ser legal ver o pôr do sol atrás O que você está achando? Estou achando que aqui é o lugar Nossa, aqui teria sido o sol realmente Para a gente ser lindo Quando o sol vai nascer? Para lá mesmo Linguissada Linguissada Pensa na coisa boa Mas é só linguiçador, então Esse negócio é de linguiça É linguiça Vai, mano Isso aqui é um beijinho O interessante é o seguinte Eu fiz um churrasco um dia com o Eilson Eles falam cara Um SG Quero ver Para as普as Eu fiz um caminhão Hoje em dia Pensa na coisa boa Diz para as provadas Um nos depresenta Diz para as provadas E a última vez Pensa na coisa boa E a última vez Oh Então Amém. Amém. Sabe qual é o meu sonho? Tomar a cerveja desde que você tem uma cerveja perfumada. Já tomei? É, mas não é a última. Eu já tomei bastante cerveja, mas olha, nunca conheço a tomada sua. Nunca conheço. Pode ter certeza. Essa daí eu fiz uma tigre, uma vermelha. Vermelha. Vou comprar um barril e mandar para você lá. Cheia de cerveja. Eu estava conversando com o Leandro, com outro rapaz que faz cerveja. Ele falou que a cerveja devia sair caro, porque você compra as coisas boas para fazer cerveja. Então eu compro um malto importado, ou uso importado. Compre lá perto da cidade municipal. Se você for fazer uma cerveja de meia boca, sai barato, cara. Se você comprar um malto Pilsen Nacional, uma agrária, que é feito um domenal e tal, é barato. Eu compro um malto inglês, eu compro um duplo... De onde que você faz uma cerveja de meia boca? Você usa cevada também? Cevada eu nunca usei. Não? Dá para usar um pouco, gente. Um pouquinho, né? Não pode fazer uma cerveja só de cevada. Isso faz de malto. Mas eu faço 10 litros, então eu vou gastar... Para fazer 10 litros, se eu comprar só um duvete de top importado, eu gasto 70ml. Obrigado. 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 Obrigado.